Música Muito bem, muito bem! E aí, cara? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, tudo bem? Graças a Deus! Rapaziada! Tranquilo! Sejam muito bem-vindos! Começando mais um Bebo Sessions, senhoras e senhores, com o Bruni e Davi. Com o Júnior Lima. Começando demais com toda a rapaziada aqui. Muito bom, galera! Bom, vamos começar. Seguinte, a gente já sacou, vocês já perceberam que o dia de hoje, o programa de hoje está começando com um extremo alto astral, não é não? O Bebo Sessions dessa segunda-feira, aliás, 8h06 ao vivo. E justamente por ser um programa ao vivo, você que está em casa, você pode participar, mandando suas perguntas, seus comentários, enfim, da mesma maneira que a galera que está aqui no estúdio, e sempre através do Twitter, pela hashtag Bebo Sessions. Beleza? Beleza? Então, é isso. É... Estou perdido um pouco aqui. Calma lá. Ao vivo, cara. Ao vivo é isso mesmo. Bora! Bom, eu já falei, eu estou conversando aqui com o Julio, mas eu já falei com ele que eles podem participar de casa. Ah, muito bem, é verdade, é verdade, obrigado. É o seguinte, vocês podem participar pelo Twitter, mas tem uma parada especial que a gente tem que falar hoje, que é o seguinte, a gente tem alguém aqui incrível para poder fazer essa conexão da galera de casa com eles aqui, com o Bruno Inávio, com a Jair comigo, com todo mundo que está aqui no estúdio. Não é? Que? Muito obrigado por isso. Que medo! Ela que, enfim, derrubou a cena nas redes sociais, aí, virou uma das vlogueiras mais famosas de todo o Brasil. Gabi Pugliese! Eu nunca gostei desse negócio de orelha, que é a primeira vez, estou meio perdida. É esquisito, no começo, depois se acostuma. Muito bem! Tudo bom, Gabi? Vocês vão falar comigo na orelha ou aqui? Não, você fala aqui. Oi, tudo ótimo. Tô muito, muito feliz de estar aqui. Olha, é a primeira vez que eu faço um programa assim tão ao vivo, tão ao vivo, né? Aqui é tudo espontâneo, gente. Não teve briefing, não teve nada. É, meio que se vira assim. É, maravilhoso. É essa a ideia. Favoso no piloto. Tô aqui já com os twitters. Não, eles estão já bombando aqui. Quando puder começar a perguntar... Beleza, é. A Gabi vai ter que ficar esperta porque eu fiquei sabendo que os fãs de vocês são super participativos. Sempre fora. É tudo doido, igual a gente. Aí é a prova, né? A gente vai... parece com o artista, né? Então é louco também, a galera é maluca. Não vai beber, hein? Né? Tem algumas que até tem medo, às vezes, que elas passam com loucura igual a gente. Mas não precisem se comportar, tá? Que ideia é essa mesmo. Exatamente. Se joga, gente. Não é não? A Gabi Pubiese tá aqui. Aqui. Exatamente. Tá tudo liberado. É, inclusive, quando a gente entra no canal desses caras aqui, de tão participativo que essa galera, que os fãs deles são, a gente, quando entra no canal deles no YouTube, a gente dá de cara com esse vídeo. Se liga. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Hoje é um dia muito especial, porque nós recebemos um presente da galera do YouTube. Recebemos uma placa aqui de um bilhão de views. Mentira. Recebi uma parada aqui de 100 mil inscritos, cara. Não tem nada no YouTube. Não tem nada no YouTube. Não ainda vi. Congratulations. 100 mil inscritos. Muito obrigado, YouTube. Muito obrigado, YouTube. Que massa, cara. Pensar que a gente começou com os vídeos idiotas. Muito feliz, muito animado. Que vê um milhão agora. Olha, vamos lá, galera. Beijo pra vocês. E não deixe de acompanhar o nosso canal. Maravilhoso. Vocês sabem que tem de tudo. Tem música, tem beijo na boca, tem vômito, tem paraquedas. Entendeu? Tem tudo. Obrigado, Piratuba. É isso aí. Beijo, gente. Pra vocês. 100 mil inscritos. Ó. Demais. Ó, e pra provar que os fãs do Bruninho e do Davi são realmente de primeira, a gente resolveu... A gente juntou num clipe especial algumas imagens como um presente do Vivo Sessions pra vocês. Ó, que legal, cara. Então... Estou emocionado já. Vamos ver. E aí, gente? Mais uma vez, vamos fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Só que agora eles gravaram outra música que não é uma composição nossa. Onde nasce o sol. Bora. 3, 4... O cara está na base, velho. Ó, ó. O cara está na base, velho. Hoje a saudade começou comigo. Veio falar de você sem razão. Te encontrei por toda a base. Topecer no meu desastre. Eu e a lua e a solidão. Ó, ó. Amanhã vem cedo Depois do sol sorrindo Eu vou chorar Do outro lado sem ninguém Sem você Já estou indo em barco No próximo voo da meia-noite Perfeito pra recomeçar Sem você Vou ver que esse amor Não era pra gente viver Dá pra ver Que hoje estamos divididos Tenho medo De não ter você comigo Mas Ainda não sei o que é pior Estou sentindo Que eu estou divertindo Mas as fotos Estou me refazendo Vamos lá pra onde Onde nasce sol Pra ver se aprendo a brincar só E dá pra ver Que hoje estamos divididos Tenho medo De não ter você comigo Mas Ainda não sei o que é pior Estou sentindo Que eu estou te perdendo Mas aos poucos Vou me refazendo Vou Vou Lá pra onde Nasce o sol Vou Vê se aprendo a ficar só Que legal Que legal Muito massa Muito obrigado Muito legal Imagina Presente aí da galera da produção Muito obrigado Mas é um hit né cara Essa música está com mais de 15 milhões de visualizações É Essa música veio num momento muito importante na nossa carreira Quando a gente estava fazendo nosso primeiro DVD Então a gente queria mostrar o que a gente é A bagagem musical que a gente teve Então essa música caiu do céu pra gente Foi uma coisa muito diferente Quem que ela é Era do Matheus Aleixo Do Matheus Cauã Um amigo nosso E ela música Essa música foi tão diferente Tanto a nossa cara Que a gente falou Vê a gente Vamos chamar o Jorge Matheus Pra cantar com a gente Somente Aí a gente Deu certo Graças a Deus Que música tem endereço né cara Porque essa música O Matheus tinha mostrado Com um monte de gente já E ninguém gostou da música Jura? Ninguém A gente ouviu uma vez Ficou assim A gente apaixonou na música Segura que é a gente Uma vez só Você tá ligado Quem falou não antes Deve ter ficado Meu medo Com certeza Com certeza A gente costuma falar Que essa música Ela é gigante Ela é muito grande Ela toma conta E ela é uma música Se você prestar atenção Ela tá triste Mas quando a gente Toca no show O povo fica feliz Pra caralho Grita e sai correndo Mas ela tem uma pegada pop O faxineiro Da balada Exatamente Eu tinha umas referências De eletrônica Eu gosto muito E aí Você que é o responsável Pelas influências Eletrônicas Eu assisti um filme Que chama Hero Que chama Drive Na verdade E tem uma música Tradicionora desse filme Que chama Real Hero E aí tem essa pegada Falei Dudu Vamos colocar isso aqui na música Eu preciso pôr isso aqui na música Em qualquer música Daí a gente colocou Deu certo Eu Dudu nem gosta do mal feito Quando a gente tá fazendo As nossas coisas É diferente Então a gente testa mesmo Vai tentando fazer de tudo E depois tira e põe É mas é porque é legal Tipo vocês Fazem parte de uma geração Mais nova Do sertanejo E tal Que acho que Acaba meio que tendo um pouco Essa responsabilidade De dar uma inovada De trazer alimentos diferentes Mas a gente foi até tranquilo Na verdade a gente ficou ali Na minha tenda Porque a gente é de Campo Grande Então a gente cresce Escutando tudo Que o sertanejo tem pra oferecer Ao mesmo tempo Que a gente é de lá A gente cresceu na igreja Ouvindo muito gospel Então ir tocando Cantar foi um acidente Pra nós dois Então a gente sabe Que você tava sempre Ali ouvindo muita coisa É verdade A gente tá aqui gente Então a gente ouviu de tudo E tentou trazer isso aí Pro nosso som E ficou um sertanejo Com toda essa bagagem musical Que a gente teve Que não é muito Mas é que a gente gosta Pra ter novidade Mas é um desafio mesmo É aquilo que você falou É um desafio A gente carrega esse Esse pezinho Lógico É muito massa superar Tá ligado É tão bom como fazer Espanha da vida Esse desafio aí Com certeza É lógico Essa é a ideia Com certeza Vem cá Vocês vão cantar mais agora Vamos Será O que a gente vai ouvir Me leva amor Vamos de Me leva amor Me leva amor Boa Beleza Vamos aí Vamos lá É de vocês essa música Não da posição Mas é do nosso disco É Tiggerá Tigger Júnior Wesley Samuel Deoli E Ronaldo Abraço pro Robinho Vamos lá Saiu canto com a gente aí E da primeira vez Que a gente ficou Nossa combinada Só fazer e não falar de amor E não se apegar E parecia certo E de Deus queria o amor Por perto E voou Mas a segunda vez O coração voou E aquele nosso plano de evitar Solta a voz Solta a voz dela vir Vai Muito bom E bateu saudade Daquele dia Dois na cama Pura lagia Virou amor Virou amor E bateu saudade E eu me dizer Que o que querendo Me leva pra você Me leva amor Me leva amor Me leva amor E na primeira vez Que a gente ficou Nossa combinada Era só fazer e não falar de amor Tudo se apegado E parecia certo Tem dias Que iria o amor Por perto E o que querendo E vai Segunda vez O coração voou E aquele nosso plano de evitar Solta a voz E bateu saudade Daquele dia Nós dois na cama A pura lagia Virou amor Virou amor E bateu saudade E eu me dizer Tô te querendo Me leva pra você Me leva amor Me leva amor Me leva amor Oh, 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 oh E bateu saudade Daquele dia Nós dois na cama Pura magia Virou amor Virou amor E bateu saudade E eu me dizer Tô te querendo Me leva pra você Me leva amor Me leva amor Oh, oh, oh Me leva amor Oh, oh, oh Me leva amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Muito bom Muito massa Olha lá Acho que eu vou aproveitar Que eu tô com essa câmera aqui Vou ali no meio da galera Vai que vai Vai que vai Vem cá, Gabi Conta pra gente O que o pessoal de casa Tá querendo saber aí Nossa, tem tanta coisa Vou começar com uma assanhadinha, tá Assanhadinhas são divertidas A Stephanie assanhadinha Quer saber O que vocês acham Das fãs Que jogam calcinha E sutiã no palco E eu também quero saber Porque é uma curiosidade Ela joga o que O que ela tá usando Ou é novo Nossa Eu nunca sei A gente também nunca sabe Não dá pra saber Eu já vi tirar a sutiã Na hora e jogar É mesmo Eu sempre coloco na bateria Eu sempre coloco na bateria Pra todo mundo ver Mas vocês guardam? Eu guardo Caraca, a joia sutiã É, a galera foi lá Mexer no meu guarda-roupa Esses dias Já lançaram vários Eu tive que explicar Que não era meu Eu falei Isso aqui Falei assim Gente, não é meu Ganhei Mas eu não uso É bom que você tem Essa desculpa pra sempre É lógico Se alguém esquecer Alguma coisa Mas e uns brincos Pra ser os brincos Eu não sei Cara, você sabe Que eu lembrei De uma história curiosa Que você falou da bateria Eu devia ter uns 15 anos de idade Era super moleque A gente tava tocando bateria no show E aí passou um tempo Assim De eu tocando bateria no show Uns meses Aí um dia foram trocar A pele do bumbo Assim E aí tiraram a pele do bumbo E tinha uma calcinha dentro Não acredito Mofada Eu não sei Alguém conseguiu A proeza Eu vou até mostrar Onde que é Chega aqui Peraí Liga a câmera aqui Diretor Por favor Aqui é na GoPro Que eu mostro aqui Nesse buraco aqui Conseguiram acertar Caraca É mole? Anos Eu sempre coloco ali Eu fico de andas calcinhas Durante o show Coloco aqui Para dar a ver Que eu peguei E deixei ali Tá ligado? Aí fica o show inteiro Às vezes vaza nas fotos Assim da própria vida Deixa ali Se ele tem É uma desfile de moda É íntima É uma baterista Fica bravo Mas eu não ligo É, não Eu vou lá e tiro Eu vou lá e vou colocar de novo Já uma vez é uma rima No microfone também Mas aí brigaram comigo É? É, os empresários brigaram Fala assim que não pode Mas tem mais perguntas aí, Gabi? Vamos ver alguma da plateia aqui Quem tinha pergunta mesmo? Você Seu nome Isabela Oi, Beninho Oi, Davi Oi, Isabela Então, eu queria saber Por que vocês escolheram Inticular Acho que o primeiro álbum De vocês Como proibido Para menores? Foi um fato Foi um fato curioso A gente tava com o disco pronto Já ia gravar Esse disco ao vivo E no dia da gravação Conseguimos vender Todos os ingressos Não era uma casa muito grande Então a gente conseguiu Vender todos os ingressos E rolou um problema 10 mil ingressos Deu dias tranquilo Rolou um problema De não entrar Menor de idade no dia Então ficou muito menor Para fora E aí aconteceu isso E também tinha uma música Que falava um palavrão Então a gente juntou tudo E fez o proibido Para menores Para fazer Porque a gente teve Teve uma cumplicidade Com esse nome Com as coisas que aconteceram Depois a gente tirou A roupa Mas é bom Porque gera uma curiosidade Claro Todo mundo perguntou Aí depois O próximo disco Que a gente fez Foi um proibido Para menores Esse disco Que esse primeiro Que a gente fez Foi um disco web Aí o segundo disco Que a gente fez No disco físico A gente fez Proibido para menores De novo E a gente fez Uma capa Sem roupa Só com uma tarde Proibido para menores Aí você pensa O momento que você Está vivendo Pensa o quanto Que chocou Essa capa Imagina Mas a gente Era um lance Da comunicação mesmo Do nome Ser proibido para menores A capa Levar isso O site Levava isso A gente só Não conseguiu Fazer um ônibus Assim Porque senão Imagina Aquele ônibus Pelado Andando Branco Talvez não fosse Muito agradável Mas foi isso Proibido para menores Caros dos menores De idade Tá certo Boa Boa pergunta Gostei Tp agora Beleza Bom o seguinte Agora a gente vai De música Na verdade A gente vai De hit O Bruninho Como é que é A próxima Ah tá Beleza A próxima música Qual que é Imagina com as amigas Pelo jeito É muito sucesso Essa música Foi a A última música De trabalho Nossa É que fala Direto com as mulheres É verdade Essa música É uma música Do Davi Que graças a Deus Foi uma música Muito bem executada A gente teve a felicidade De trabalhar Quatro músicas Do mesmo disco Imagina com as amigas Foi uma delas E a gente gosta muito Eu acho que fala Muito do que a gente é Tá ligado Do que a gente vive É verdade Então me sopraram aqui Que tem 12 milhões De visualizações Só na Vevo É que uma por cinco Uma e mais cinco Amiga São que assistem Então obrigado gente 12 milhões A gente fica muito Muito feliz Graças a vocês É isso aí Muito obrigado Vamos lá 12 milhões e um Agora com esse Ela é maluca É linda E sabe que é gostosa Que me olha E encara É super poderosa Ela sabe que levar Qualquer homem pra cama Só diz que ama Pra tirar Roda de batana Solteira Sozinha Na pista pra lida Seu tá de boa Soltinha Não tá querendo Só Ela é tipo de mulher Independente E não pede Canone Nunca vai dormir Carente Mas quando ela Rala uma saída Pega o telefone Liga pra umas cinco Amigas É tudo Combinado Lá de esquerda Tudo preparado Isso aí Isso aí já deu problema Que a gente vai Se eu sozinho Gera um perigo Imagina Meus amigas Separa Que briga Se eu sozinho Gera um perigo Imagina Meus amigas Separa Que briga Se eu sozinho Já é um perigo, imagina minhas amigas Se você não sei, já é um perigo Imagina minhas amigas Se você não sei, já é um perigo Imagina minhas amigas Mas quando ela ama uma saída É um telefone, liga pra umas cinco amigas É tudo combinado lá na esquerda Tudo preparado, isso aí Se você não sei, já é um perigo Imagina minhas amigas Se você não sei, já é um perigo Imagina minhas amigas Se você não sei, já é um perigo Imagina minhas amigas Se você não sei, já é um perigo Imagina minhas amigas Se você não sei, já é um perigo Imagina, eu quero ouvir Se eu sozinho já é um perigo Imagina com as amigas, separa a amiga Se eu sozinho já é um perigo Imagina com as amigas, separa a amiga Cadê o grite das amigas? Que loucura Não resistiu, tive que entrar aí Quanto você quiser, cara Se você quiser tocar, você pode tocar Agora eu posso falar pra todo mundo que eu toquei com o Junior Pô, eu com vocês, né? Que isso, cara Tamo junto, meu irmão Bom, pelo alto astral aqui dos caras Ajudou pra sentir que a vida deles na estrada Deve ser pelo menos, no mínimo, divertida Muito Vem cá, vocês devem trabalhar muito Mas devem se divertir muito também, né? Até porque eu costumo falar aí, Davi Que a gente não quer perder o nosso final de semana também Então, a gente veio da balada Veio desse movimento Quando a gente tá no show É nosso momento de diversão também Quanto anos vocês têm? 26 Eu tenho 29 29 e 26 A gente toca junto há 10 anos de dupla Tem 6 anos Pode ser Então a gente veio disso aí, né? Então a gente se diverte menos, se joga mesmo Hoje tem menos tempo Então, quando a gente escolhe um dia Ou sábado, a gente vai Mais segura, né? E o massa que a banda nossa Tipo, o baixista, o Victor, o Bolha e o Henrique A gente toca junto há 10 anos também É mesmo A gente jogava Campo Grande em Boteca A galera de Colégio A banda de molecada era muito É Por isso que ele tava tomando Tererê É, Tererê, isso mesmo Campo Grande Exatamente Aquela garrafinha eu comprei lá também Pode crer Pode crer É, muito bom Inclusive, vocês fizeram um programa no canal de vocês, né? Tem A gente chama B&D, o canal? B&D no verão B&D no verão B&D na Copa A gente gosta muito de mexer com vídeo, né? De chamar lá com vídeos também Jogos etílicos Jogos etílicos É, meu? Deus me livre, eu quero nunca mais Nunca mais eu vou fazer esse jogo etílico Eu assisti ontem tudo, cara Rodei de rir, cara Rodei de rir Eu vomitei, tudo Não posso negar, tá filmado, tá lá A gente tem um trecho da Copa, é isso? A gente tem um trecho do B&D na Copa Vamos lá, mostra aí Eu sou a Dilma Ruh Selfie E eu vim aqui pra apresentar pra vocês O primeiro Jogos Etílicos Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu matriz de novela Na rua é nossa e eu sempre fui dela Desde descalço, gastando canela O ginósforo de toda São Paulo Qual o ex-jogador brasileiro Foi técnico da seleção japonesa de futebol? Eu ainda em dor Agradeço ao nosso senhor No flow E o jogo continua E aí galera, eu sou o Bruninho E novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor Com emoção Com expulsão Muito bom Muito bom Muito bom Caraca, eu fiz o Invenção Eu vou entrar no canal de vocês Eu tenho que entrar, velho É da hora Ontem eu comecei a assistir Deu muita nostalgia Deu muita risada Lembrar do primeiro até o último É muito massa E que lixão que você tomou ali? Cara, é uma maldição do jogo etílico Porque esse primeiro O primeiro que a gente fez Foi gravado em Toledo Eu fui chutar bola, velho Craque pra caramba Fui lá e caí, lógico Só que isso aí tava no final Final, bebaço E no segundo Tava cheio de chantilly no chão No segundo O Buga, que é a Dilma Ele caiu de cara no chão Tá ligado? Tipo, é a maldiçoada Esse chão Juro, velho O negócio é tenso Nesse dia dos dois Os óculos exercícios A gente teve show no dia Nossa, eu não lembro Os caras tiveram que derrubar a porta Pra acordar a gente Que a gente foi dormir muito louco Aí não conseguia acordar Os caras só sanguindo os olhos mesmo Eu cheguei no chão Eu falei, o que tá acontecendo aqui, cara? Eu tomei um gole Já voltou tudo Falei, o cara O cara foi me acordar lá no quarto Falei, o bicho Vamos fazer show não sei o que lá Eu, que dia que é hoje? Sexta-feira Eu, quem que marca show na sexta-feira? Você, isso não é dia de show, velho, cara Quem que marca show na sexta-feira? Deixa pra casa Deixa dormir, gente Pelo que eu ouvi falar aqui Parece que foi no verão Que o bicho pegou, é isso? No verão é verão, né? Verão é verão, né? É, a gente tem VT também? No verão eu tenho vergonha Vamos ver se VT aí E aí, gente, abertura do verão Aqui em Piratuba A sessão de onde? Caralho e Marilha Primeira vez que vocês venham ou não? Não Como é que tá aqui a festa pra vocês? Boa Tão curtindo? Já pegaram quantos caras aí? Nenhum Nenhum? Vamos abrir esse placar então Vamos lá, vamos lá, vai Vamos lá, gente Olá, tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome? Menina muito bonita Que eu tô apaixonado Fabiana Eu também Fabiana, você tem namorado? Não Graças a Deus Olha, tem uns bombons ali, ó Surfista Solitário Surfista Mar doce lar Vasto e profundo Mais vasto é o meu coração Que não cabe nesse mundo E precisa transbordar Navegar não é preciso É preciso surfar Nada parado Tudo em movimento O chão é a parede E é o teto ao mesmo tempo A parede desabando E eu lá dentro Acelero e acelero Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Mas que baixinha charmosa que você é Muito Hoje, vim pra aqui pro Rulamix Vocês vêm pensando em quê? Eu vim ver você, mano Ela é Miss Santa Catarina E eu tô perguntando pra ela agora O que ela vai fazer no ano de 2015 Pra melhorar a situação das pessoas pobres no mundo? A primeira vez que seria o diálogo Mano, olha esses caras, velho Eu tenho vergonha, cara Eu não estava presente Você não estava presente? Eu queria saber se você é tão bom assim de festa quanto o Bruninho e o Lavi Não, a festa, eu sou bom, cara Você é bom? É, você é bem bom Mas você vai nessa pegada aí também? Não, não, não namoro então Ah, você tem namorado? Ela tá aqui, inclusive, um beijo pra você OUTA Tá certo Não, mas eu tô bom de festa Porque ontem nós batamos 70 litros de chope, tá bom? Só pra gente deixar claro Que isso Tadinha cervejeiro, cara É, rapaz É, não É, se ele toma cerveja, ele sabe quanto tem de lúpulo, de cevada, de água Se é da China Na primeira, ele sabe Na primeira, né? Ele faz assim, é igual vinho Não, não é tanto assim Eu tô reequitado Degustador de cerveja Mas eu sou degustador Ah, mas é legal, umas cervejinhas artesanais Ah, você também, acho bom Aqui em São Paulo, cara, acho que é a melhor cidade pra você degustar Tem os lugares que são incríveis A gente vai fazer a nossa cerveja daqui a uns dias Ah, isso é legal Pretendo fazer uma Viena, uma Viena Lager Ah A coisa A coisa é sexo sem ser vulgar, entendeu? Por falar nisso, qual vai ser a próxima música que vocês vão tocar? Olha Acho que é Fico com você, né? Ah, beleza Então, vamos aí pra gente ouvir Vamos lá Vamos lá, galera Peraí, deixa eu ver se eu liguei aqui Ah, tá rolando? Vamos embora Muito bem Muito bem Caravilha, gente É o seguinte, pra próxima música vai ter uma surpresa agora Tô sabendo, vamos lá Cheio da surpresa? Tá sabendo, né? É, tá cheio da surpresa É o seguinte, galera É, a gente vai seguir direto já pro próximo musical Sem pergunta dessa vez Mas eu vou pedir pra vocês darem licença Que a gente tem um elemento surpresa aqui no meio da galera Vamos, aqui tá tudo orgânico hoje Que loucura, hein, cara Todo mundo de pé Pronto, olha que coisa linda Divirta-se, hein, Bruninho Vamos lá Isso aqui com certeza é um sonho Ah, que irado Muito foda Vamos de música, vamos embora Agora eu vou tocar pra vocês agora Vou botar uma música bombástica pra vocês me amarem Vamos lá Só um minuto Vamos lá Eita, pega O que? Tá ouvindo o clique? Bora Essa música se chama Preto e Branco Eu escrevi essa letra com muito carinho Pra todos vocês, pra todos vocês, fãs maravilhosos Maravilha, né, cara? Muito legal A gente gosta dessa música, essa música é muito especial pra mim, cara É sua, ela? É sua, ela? Comocionado É sua, essa música, David? É, essa música é Ficou felicidade de escrever essa música É bacana, porque essa música é meio impessoal Tem muita gente que chega pra mim e fala Pô, cara Botaram isso aqui, não era isso aqui ainda, né? Não, mas tá tudo certo Tipo assim, pô, cara, essa música... Essa música lembra do meu filho, essa música lembra da minha mulher Tipo, tem várias coisas... Ela é meio impessoal, sabe? Sei Ela tem um sentimento bem bacana Legal Pô, bacana E essa música, ela tem uma coisa pra vocês especial também Porque a gente sempre quis mostrar esse lado Do Davi cantando e eu tocando E foi uma forma da gente mostrar isso no DVD E foi muito bem colocado Eu fiquei muito feliz também Muito obrigado por proporcionar esse momento Pô, ficou bonito, né? Eu não vi nada, eu tava ali, ó Nada como um pianão, de verdade Pô, me amarra nesse aí e fala bastante É... É isso aí, coisas que acontecem na verbo Muito bem É isso aí Próxima música é Sexy sem ser vulgar, é isso? É isso aí A galera já grita Essa é a primeira música do nosso trabalho novo A gente... Ninguém conhece Ninguém conhece, nem a gente direito Mas é... A gente tá muito feliz com essa nova fase Estamos lançando um trabalho novo Totalmente maduro A gente conseguiu trabalhar, como eu disse Quatro músicas no mesmo disco Então ele durou quase dois anos, esse DVD E a gente tá muito tranquilo Tá numa fase muito legal, assim De composição, de criação E essa é a primeira música Que vai mostrar um pouco do que vai ser A gente tá continuando com o nosso lado Do cinema não fosse bom Mas também com o nosso lado romântico Do preto e branco Então acho que a gente tá muito ansioso pro disco Bacana E espero que seja legal, né? É isso aí, mostra aí pra galera Vamos lá Quem não conhece, já conheceu agora Posso dar uma arrastada aqui pro fundo? Pô, por favor Não que eu vou fazer um performance de dança Mas só pra ter um pouco mais espécie Aqui é assim, ao vivo é desse jeito Vamos lá, galera Sexy sem vulgar, é a nossa nova música Espero que vocês gostem Vamos lá Vamos falar um pouco sobre mulheres agora Primeira vez na vida Não tem decote, não tem curta inteira decotada e curta Não, mas a música fala disso Que ela não precisa de decote Nada pra ser estiloso Não, não fique vermelho aí Cuidado que ele é perigoso Por isso que eu tô aqui no meio E aí, temos pergunta do Twitter? Como é que tá? Temos Eu quero fazer a pergunta da Faela aqui Qual foi o momento da carreira de vocês Que vocês pensaram Cara, agora tá dando certo mesmo Assim, teve algum ponto marcante pra vocês? Alas, cara Teve vários, na verdade Que faz, é que assim A gente gosta muito mesmo do que faz De tocar e tudo mais Então cada show que você vai E a galera canta as músicas Que você vê que a galera tá tipo hoje Então, esse ano o Junior Lima Com essa galera cantando as músicas Então, pra gente é muito legal Cada show é um show Cada show você se renova Não teve um show que marcou assim Se ficou cara, esse Eu acho que, olha A gente tá famoso mesmo Não, famoso não Mas é que assim Que teve o carinho do público Foi em Campo Grande agora Dia 1º de Maio Que é a nossa cidade A gente fez um show lá É, numa festa que é Super tradicional na cidade A gente sempre viu Os artistas Nessa festa Nessa festa A gente sempre ficou no público, né? Aí dessa vez a gente veio Como cantor Pô, tinha gente pra caramba A gente ficou super feliz Tipo, os primeiros shows da vida O primeiro porre A primeira mina que você beija Todo mundo é lá naquele evento Então a gente tá lá Primeiro ano foi meio frustrante Porque a gente entrou na festa Já tava muito feliz E choveu muito Imagina a gente na TV Na hora do almoço Chamando a galera pro show Assim, com a cara assim E a chuva E a chuva Então galera A gente ia chamar vocês Pra ir no show hoje E aí no outro ano No outro ano A gente voltou E foi muito do caralho E foi marcante Com a certeza É verdade Parabéns É isso que o Bruno falou Cara, cada dia a gente se renova A gente acredita mais no nosso trabalho Se a gente não acreditar Quem que vai acreditar, né? E olha É que mais assim Pensa, a gente acreditou muito no começo Que o começo foi muito difícil Então a gente acreditou muito Junto com a gente O Dudu e o Andrew Que são nossos empresários A gente acreditaram muito A gente passou muita dificuldade Mas sempre vão Mas nunca perderam a fé Não É isso que é mais ou menos A gente acreditou demais A gente tava sempre vivendo a música Quando tinha algum problema A gente tava fazendo as músicas Tocando Então os problemas sempre ficavam de lado E a música tava em primeiro lugar Então é isso que nos move Música Não dá pra ser melhor do que isso Não dá Você sabe muito bem, cara Vai catar a cor da vida Então tá tudo certo Viver de música É um privilégio Realmente É incrível Tem mais perguntas? Eu vou perguntar aqui na plateia Então Eu posso andar aqui Ou eu tô limitada aqui na Você pode fazer o que você quiser Na fita Exatamente Né, gente? Peraí, então Quem era que ia perguntar Ele tava aqui Manda aí Beleza Primeira satisfação tá aqui Prazer nosso, cara Eu queria saber de vocês O que o Dudu representa pra vocês Vendo lá de Campo Grande Agora com esse novo CD Eu queria falar um pouco dele aí também Legal, cara Se for o lance profissional A gente tem uma amizade com o Dudu Né, de longa data É Como o Bruninho falou no começo aqui do programa A gente tocou na igreja durante muito tempo E a gente viu o Dudu Borges tocando Cara Foi um tecladista até hoje Era uma referência E aí a vida nos uniu, assim Profissionalmente O Bruninho veio pra São Paulo Pra trabalhar com o Dudu Me chamou um tempo depois Né, a gente tem uma relação De amizade profissional, assim É muito legal Fora que, cara Pra mim, humildemente Assim, não é porque o cara é meu amigo, não Mas é Pra mim, um dos melhores produtores do Brasil Se não o melhor, então Obrigado, Dudu É O Dudu pra mim Pra mim, o Dudu é um pai, né, cara Eu conheço o Dudu desde os 11 anos de idade É Sempre me espelhei nele Quando eu tinha 12 anos Ele veio pra São Paulo com 18 E eu falava Caraca, cara louco Então eu fui chegando Fui querendo também Fui buscando isso E então eu devo muito isso a ele A gente Porque a gente tava sempre almejando Vendo que ele tava conseguindo Batalhando E vendo ele conseguir Então depois ele se juntou tudo E chegou aqui Juntos, então É muito legal Muito legal Dudu Demais, é isso aí Um abraço pra você Você é um fofo, cara Entendeu? Você é maravilhoso Ele te ama muito Entendeu? Muito bem Palmas pro Dudu Demais Vem cá Vamos lembrar É bom lembrar sempre Que se vocês quiserem Vocês estão aí em casa Vocês também aqui Na verdade vocês aqui Pessoalmente Vocês já veem os bastidores Mas se você está aí em casa Quiser ver momentos exclusivos Dos bastidores aqui Do nosso programa Aqui do Vevo Sessions É só vocês entrarem no Instagram Da Vevo Beleza? Vai aparecer aqui na tela Em algum lugar Eu já sei aqui mostrando É Vevo Underline Brasil É isso? É isso mesmo Vevo Underline Brasil Isso mesmo E aí vocês podem ter acesso lá A várias coisas aqui Dos bastidores Inclusive foi no Instagram Cadê a Gabi? Perdi ela Não, está aqui Está escondida atrás Vem pra cá Vem pra cá Gabi, você tem que ficar perto da gente É, Gabi Está com medo, Bruninha, agora? Instagram foi um Posso subir aqui Talvez foi no Instagram Não, que você bombou? Foi ali que começou a coisa toda? Foi, foi Acho que vai fazer quatro anos agora só Na verdade Quando eu abri minha conta no Instagram Naturalmente eu postava dicas De exercício Minhas marmitas E ninguém fazia isso na época Porque Só postavam fotos abstradas Então acho que foi uma novidade Acho que eu fiz num timing Que não tinha isso Acho que por isso que chamou Tanta atenção das pessoas E também eu acho que rola Um movimento hoje De se cuidar, sabe? De viver uma vida mais saudável Sem neurose Que eu sempre defendo isso Mas um estilo de vida legal, sabe? A gente percebe uma vontade da galera Hoje em dia De querer ser mais saudável Total, total Hoje o bacana não é postar o drink na balada É o shake É Tipo, não é mais o relógio Rolex É o frequencímetro É verdade, gente É legal Esse tipo de ostentação é legal, né? Ah, eu acho O sustentar a saúde O sustentar a saúde, com certeza Exato, ótimo E acabou que depois você lançou um canal no YouTube também É, novinho É Eu sempre gostei muito de me comunicar e de falar E o Instagram, eu sentia um limite, sabe? Eu pensava, gente, eu preciso falar com as pessoas, né? Eu preciso ter vídeo Aí veio o Snapchat, que já foi minha vida Porque eu vivo lá, porque eu preciso falar Eu sempre falei sozinha Então agora, é Você me segue? Lógico Ah, obrigada Eu vi que furou o pneu do seu carro hoje Você viu? Lógico Você joga? Gente, tô emocionada É, furou o pneu, já trocaram Já Mas você vê que não tem tempo ruim Se precisar, o Henrique troca Você troca? Não, eu aprendi a trocar pneu, só que eu tava sem o macaco Ofereceu o serviço do Henrique Henrique, né? É, Boris Mas aí, então, daí o Snapchat já foi muito bom pra eu ter essa aproximação mais com as pessoas Que eu gosto muito de falar E aí surgiu o canal no YouTube Com o seu programa Com o meu programa Vende Meu Sofá Vende Meu Sofá Arroba Vende Meu Sofá Aliás, eu vou lá, né? Ah, então, e essa quarta Toda quarta eu levo um convidado muito especial no meu sofá E é o Júnior que vai a essa quarta Todo mundo vê Maravilha Muito bem Na verdade, eu tenho três, né? Segunda-feira é sempre um treino Quarta-feira é sempre um convidado no meu sofá Que é o seu E de sexta-feira é o Snap Pugli Que é um resumo dos melhores snaps da semana Ah, que legal Muito bem A gente tem um VT preparado aí Não é? Vamos ver, vamos ver o VT do Vende Meu Sofá Vamos lá Atendendo a pedidos, hoje a gente vai fazer alguns exercícios Pra perna e bumbum, pra deixar tudo durinho E mais uma vez, a gente não precisa de nada Só de força de vontade Vamos lá Se já tava queimando, agora vai pegar fogo Se preparem, porque esse exercício eu amo Gosto de ficar aqui em isometria Gosto de brincar com as pernas Tirando uma de cada vez Tentar não mexer nada além das pernas Bom, hoje o treino é um dos meus circuitos preferidos Porque esse é pra queimar mesmo Vamos começar aqui com o famoso mountain climbers Que eu gosto de fazer 30 Sendo 10 de cada tipo Começo com 10 com os joelhos pra dentro, retinho 10 com os joelhos pra fora Terminando aqui, já sai correndo pro tiro Eu tento dar um tiro de pelo menos 100 metros E assim E não tem pausa Terminou aqui, sai, dá o tiro Abdominal Vou fazer o bicicleta que eu adoro E eu, gente, quando faço abdominal sem peso Eu gosto de fazer bastante repetições pra sentir queimar mesmo Então eu faço umas 50 vezes Pra finalizar, a famosa minhoca Que parece que não, mas pega pra caramba Não só braço, como core O importante aqui na minhoca é a gente passar a mão da linha do ombro Pra pegar bastante tudo Core, braço, estabilizar uns 2 segundos E voltar Tirando aqui, a minhoca começa tudo de novo Mountain climbers, tiro, volta, salto, abdômen, minhoca E aí eu faço esse circuito 5 ou 6 vezes Depende do tempo, da disposição Levam no canal, vem de meu sofá E não se esqueçam que toda segunda-feira tem treino novo Um beijo, até semana que vem Boa, que propaganda, hein, gente Obrigada Cada vez em moral, difícil, hein Aí é moral Vocês treinam no... Vocês têm uma rotina de treino? Treino, treino, corre Corre, faz exercício Polisurfa Então eu quero saber se vocês se arriscam Tentar fazer algum exercício da Gabi aqui Igual não dá, é impossível Olha a fria Olha a fria do programa ao vivo Tem até um colchonete, gente Tem, rola um colchãozinho aqui Eu sei fazer polichinelo Eu quero... Eu já tô cansado só de ver o vídeo, cara Cara, eu cansei, na hora do motoclip ali eu cansei Faz a minhoca A minhoca Você vai saber fazer a tal da minhoca A minhoca A Davi começa Então vai Assim, ó Aê, agora vai Então você começa, Davi E o bom dos meus tênis é que não precisa nem de colchão, viu Porque sai no chão Não, não tem essa não Eu gosto de andar na rua assim também Como que a minhoca é maluca? Você vai descendo assim, ó Tem que descer na mão até passar dos ombros Como se fosse o rolinho Não consigo nem abaixar aqui Não, você consegue Homem é muito inflexível, né É inflexível que fala Sem flexibilidade Normalmente Vai com a mão pra frente Vai caminhando com as mãos Não, passa do ombro, passa Passa, força Força aqui, ó Aê Um só, Mara Aê Porra, até que não foi tão difícil Gostei, gostei, gostei Muito bem Obrigado E agora eu? Eu quero ver aquela passadinha do joelho assim, ó O mountain climbers O mountain climbers eu sei fazer Não, não sei esse Ah, que bom Vamos lá Quero ver, hein Ó Ele sabe, gente Mountain climbers Aqui atrás é o colchão Os colchões estão atrapalhando Fazemos sabitinho do joelho pra fora Tem, tem, ó Bate aqui Tem pra dentro Pra fora E cruzado Tem os três É pra eu fazer os três Vou ficar de olho lá É Muito bem Muito bem Tem mais um VT? É isso? Tá bom Vamos deixar os caras respirarem aqui Vou deixar eu falar aqui Direto É o seguinte Enquanto os caras respiram aqui A gente vai ver o que acontece Essa semana na Vevo E daqui a pouco tem mais show Do Bruninho e Davi Tá bom? Acho que é a última música Ou não? Tem mais? Acho que é uma última música Eu sei Talvez tenha mais Vamos ver Tem mais duas? Tem mais duas? Vamos ver Vamos conforme o tempo aqui A gente ainda tem uns minutos Então Fiquem ligados aí Que a gente vai mostrar O que rola essa semana na Vevo E aí Daqui a pouco a gente volta aqui Com mais música Beleza? Roda lá Internautas Se liga No que acontece na Vevo Essa semana Riri Chega de clipe novo B-B-H-M-M Essa sigla é o nome do clipe E sabe o que significa? Bitch better have my money Clipão, hein? Clipe bom também foi lançado pelo trio inglês Dirty Vegas Do what you feel Se liga nesse robozinho fofuchão É meio que uma história de verdade Ele que é chegado numa parceria O nosso Big Sean Colocou o Chris Brown E fez uma homenagem A um seriado Tipicamente americanos das antigas Play no game É muito legalzinho Vale conferir A banda Mumford & Sons Apareceu mais madura E mais rock'n'roll No clipe de The Wolf Se liga nessas luzes Vê se codélico Esse clipe dá até barato Por aqui no Brasil Quem reapareceu Foi o grande Ney Mato Grosso Que do alto dos seus 74 anos Parece uma criança Do lado dos caras do Zabomba Essa banda de São Paulo Tá na estrada faz muito tempo E representou muito bem com o Ney ali Se liga E quem anda voando baixo aqui É a Nono Lelis Que em 10 dias Chegou a 300 mil visualizações Do seu clipe A Nossa História Aqui na Vevo E sim Essa foi a estreia da Nono Como compositora E se você quer saber tudo O que rola nos bastidores De uma grande turnê Você já pode assistir o Vevo Tour Com Zezé de Camargo e Luciano Fique ligado na Vevo E acompanhe o que, Luciano? Nosso Vevo Tour Gente grande, show grande Valeu E até o próximo Acontece na Vevo Muito bem Bacana Então vocês se ligaram Que tá cheio de coisa legal Cheio de novidade boa Cheio de música pra descobrir Som novo Clipe novo Então fiquem ligados aí Assim como a gente acabou de descobrir Quer dizer Tem muita gente que já conhecia Mas a gente só pode constatar Quanto esses caras são gente fina também Enfim Uma salva de palmas pro Bruninho E vamos ter mais música? Vamos Quando a gente tocar Eu queria falar que é muito louco estar aqui na Vevo Porque a gente sempre Lá atrás Quando a gente queria assistir um clipe de qualidade A gente procurava Vevo Não procurava um artista A gente estava Vevo E a gente está aqui tocando ao vivo na Vevo Cessa É muito feliz pra gente Então obrigado pela oportunidade, galera É um prazer em receber vocês aqui, pô Cara, pediram pra gente fazer Tocar uma música de uma referência De alguma coisa que a gente gostava Que a gente gosta Então a gente vai tocar uma música De uma banda dos amigos nossos Que a gente gosta muito Certo E... Chama 11 e 20 a banda Vamos tocar um som deles, então Vamos aí? Demais, bora A galera já viu vocês tocando isso? Acho que não A gente costuma fazer um som diferente Na Campo Grande Às vezes nos bares lá A gente dá uma louca E a gente vai pra lá tocar O walking road ligado Legal, boa, boa Tá rolando o microfone de voz ali? Tá Vambora Você nem quis ouvir O que eu sentia E é por isso que não deu Pra te esperar Você não entendeu O que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Ouvi dizer Que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porquê fugir E quando eu vim Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Você nem quis Eu quis ouvir O que eu sentia É por isso que não deu Pra te esperar Pra te esperar Você não entendeu O que eu queria Era te levar aqui Pra nunca mais Ouvir Me dizem Me diz Eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Deixa acontecer Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você 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 nem quis ouvir Você Você tá vindo de 20 Abraço pra galera do UFU 20 Meus amigos aí do Tinho, Mário, todo mundo Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Pisa, Pisa Dá tempo? Lógico, pô Tamo em casa aqui A gente deu uma roubadinha no jogo, entendeu? Já passamos das nove Mas, pô Internet, né? É lógico, cara Ninguém tá assistindo o jogo Não vai entrar o jogo nacional agora Depois da gente É lógico É verdade Vai entrar a Carminha, né, cara? Tá tudo certo Galera, quero aproveitar a oportunidade Antes de eles tocarem a saideira aqui Agradecer de verdade a presença de vocês É isso, cara Agradece Obrigadaço Obrigado, meu irmão É clichê É clichê falar, né, cara? Mas a gente é fã, cara, pô Verdade, pô Um dos discos que a gente mais escutou, já te falei Foi a identidade e o acústico, então É A gente falou isso quando chegou aqui a tarde Antes da passagem de sol A gente já tentou tocar nada pra me sufocar Mas a gente não conseguiu até hoje Verdade A gente não sabe A gente é muito fã, então é muito legal estar aqui te conhecer Pô, demais Muito bom, cara Obrigado pelo convite e pela oportunidade É um prazer, é um prazer mesmo com vocês aqui Rapaziada também Firmeza pra caramba Muito bom Galera que veio aqui presente Muito obrigado Obrigada, obrigada a Ney tá aqui Quero voltar já Eu também, adorei, incrível Volte sempre Já tá convidada A casa é sua, meu irmão A casa é sua Exatamente Bom, e daqui Vocês já sabem aí em casa Se não sabe Vai ficar sabendo agora A gente tá aqui A cada duas semanas Então daqui a 15 dias 14, 15 dias Outra segunda-feira A gente vai estar de volta Às 8 horas da noite Ao vivo Então eu quero ver você aqui de novo Beleza? E aliás Quem quiser me ver daqui a pouco De novo Eu vou estar no programa do Danilo Gentili No SBT Hoje No The Noite Então quem quiser Entra lá Na internet Conecta lá no canal No SBT E vocês vão ver lá hoje Beleza? Bom Por falar em sucesso Vamos encerrar Com mais um hit Vamos Com certeza Essa galera que tá em casa também Galera da internet É verdade Galera da internet do mundo Todos os nossos fãs Todo o Brasil inteiro Mãe te amo É nós Vamos lá Que abrem tudo aí Valeu Valeu Até a próxima Valeu Mais uma música nova pra vocês Mais uma música nova, vamos lá Se namorar com o Simão Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava Chega a viver em você, senhora E já dizia, eu já vi Se a solteira é mais louco Tem festa toda hora, o que vier pra mim é pouco Eu tô largado, tô mal acostumado Me botaram nessa vez, ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu vazia Eu não me trouxe a fria Ser solteira é um esquema Eu tô montado, meu dinheiro Pego o condido, solteiro Os namorados, solta Se namorar com o Simão Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava Na balada Se namorar com o Simão Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava Eu vivia no cinema e não tava Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava Se namorar com o Simão E já dizia, meus hábitos Ser solteira é mais gostoso Tem isso aqui pra mim Eu vivia no cinema e não tava Eu tô vagado, tô mal acostumado Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar com o Simão Só que tava vazia a mulherada tava em casa Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava Se namorar com o Simão Só que tava vazia a mulherada Se namorar com o Simão Eu vivia no cinema e não tava na balada Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.